Fala aí galerinha, bacana, meu nome é Marcos, sou instrutor da Autoescola Oficial em Santa Luzia Estamos com a aluna Júlia, isso Júlia, muito bem Ela vai mostrar os procedimentos para iniciar a aula, beleza? Regulagem do banco, vamos puxar o banco Isso, com a perna esquerda aciona a embreagem, se a perna estiver confortável, jóia, bacana O encosto Isso E os espelhos Isso aí, depois desse procedimento feito Colocou o cinto, está pronta para sair Agora podemos dar início a nossa aula Quem gostou dá um joinha aí, se inscreve no canal Tchau Tchau